Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez, agora para sortear o ingresso para o show de Machado e Marcelo do Tchê, nesse sábado, Clube Náutico Tapense, em benefício à APAI. Está aqui comigo a Mônica, que é diretora da APAI, né Mônica? Mônica, como é que surgiu a ideia desse evento? Bem, então, no ano de 2009, nós fomos procuradas pelo Marcelo para promover um baile, onde foi promovida a primeira edição desse baile, então, Beneficiente em prol da APAI em 2009, a segunda edição no ano de 2011. E esse ano, então, como ele saiu do Tchê Barbaridade, né, faz um ano e pouquinho, parece que ele me relatou, não tenho bem certeza, ele nos procurou novamente para que a gente pudesse fazer uma terceira edição, a qual a gente já vem se organizando há dois meses, que, então, vai ser nesse sábado agora, no dia 2 de julho, no Clube Náutico. Qual a importância desse evento para a APAI? Bem, todos os eventos promovidos pela APAI têm a finalidade de custear as atividades desenvolvidas na entidade. Mas esse, assim, ele é um pouquinho mais especial, Kevin. Primeiro lugar, pela crise, né, que está no nosso país, né, então, está bem difícil a questão dos convênios, o repasse está atrasado, então, a gente precisa dessa verba para poder custear a folha de pagamento. E também, devido, como todo mundo já sabe, toda a população já sabe, em menos de 20 dias, a APAI sofreu dois arrombamentos, os quais a gente ainda tem bastante despesa para poder custear referente a isso. Bom, e esse show, então, vem para colaborar com isso? Esperamos, esperamos que sim. Bom, a gente está aqui com 174 nomes de pessoas que se inscreveram para participar dessa promoção, todos os nomes estão ali na caixa, a Mônica vai tirar, a tua colega é a... A Elisete, a supervisora, então, da APAI. Então, a Elisete está com os nomes ali. Mônica, eu vou pedir para tu colocar a mão ali, então, e tirar um nomezinho. Pode escolher um papelzinho aí para tirar. Nossa! Ó, saiu aqui, então. E Natasha Barbosa. Natasha Barbosa ganhou, então, na promoção da Lagoa TV, o show do Machado e Marcelo Dutche no Clube Náutico Tapense, em benefício à APAI. Mônica, quem ainda não teve a sorte como a Natasha e não comprou ingresso, como é que faz para comprar? Bem, pessoal, então, nós estaremos no próprio Clube Náutico Tapense amanhã durante o dia. Acredito que no turno da manhã somente organizando, então, se alguém tiver interesse, até amanhã, ao meio-dia, ingressos a 20 reais antecipados e, na hora, 25 reais. O que vocês esperam aí para esse show Casa Lotada? Com certeza, esperamos todo mundo, para que todos possam colaborar, prestigiar nosso evento, prestigiar o show. Esperamos que a Natasha vá com toda a família, né? Essa é a ideia. E contamos com toda a população que sempre apoia muito a nossa entidade. Bom, e se você quer ter a mesma sorte da Natasha Barbosa, que ganhou esse ingresso, você pode participar de outras promoções aqui da Lagoa TV, enviando o seu nome, idade e bairro para o WhatsApp 9930 3734. Faça como a Natasha Barbosa, que garantiu o ingresso para o show de Machado e Marcelo do Tchê, nesse sábado, no Clube Náutico Tapense, em benefício à PAI. Aproveite, corre e garanta também o seu ingresso para o show e ajude a entidade que é muito importante para a TAPS, a Escola Anjos da Lagoa. Exato. Também queremos divulgar, pessoal, que nós estamos colocando mesas no local, só que as nossas mesas, assim, são limitadas, são 25 mesas, custando 40 reais. Então, se alguém tiver interesse em adquirir essa mesa, porque são quatro cadeiras para poder ficar melhor acomodado, que entre em contato conosco, pode ligar. Então, que é o 99384098, para poder fazer essa reserva de mesa, então, para poder apreciar o show. Garanta seu ingresso para o show de Machado e Marcelo do Tchê, nesse sábado, no Clube Náutico Tapense.